Era um desses momentos em que a vitória é mais que um resultado. Para os dois lados valia mais que os três últimos pontos. Era a redenção final, o suspiro salvador. Mas setembro também pode ser o mês do desgosto. E o placar teimava em não se mexer. Já não bastava o suor, o pique, o drible improvável. Para o América vencer seria escapar do fundo do poço. Para o Remo há chance ainda que remota de seguir na competição. Mas setembro também pode ser o mês do desgosto. Ao solitário torcedor americano, que viajou ao Pará embalado por amor e esperança, sobraram as lágrimas. E o consolo do filho, que aprendeu do modo mais doloroso como um futebol pode ser cruel. Para o ídolo Ave Rubro, que tatuou no braço as glórias do passado, foi uma noite para esquecer e de juntar forças para recomeçar.